Oi meus amores, tudo bem? Olha que eu preparei hoje para vocês fubá suado bem temperadinho como linguiça, bacon, uma delícia gente! É uma receitinha simples, mas é muito saborosa Então meus amores, assistam esse vídeo até o fim e vamos para a nossa receitinha Eu tenho duas xícaras de fubá mimoso, uma pitada de sal, sal é a gosto Misturar o sal aqui E vamos molhar, hidratar o fubá Aqui tem uma xícara de chá de água de 240 ml A gente vai hidratar o fubá aos poucos Se precisar eu vou pegar mais água Já terminei de hidratar o fubá aqui Eu usei 250 ml de água para duas xícaras de 240 ml de fubá O ponto dele é quando você pega o fubá e faz essa bolinha assim Aqui na frigideira eu já coloquei 3 colheres de banha de porco para derreter Mas você pode estar usando o óleo Vamos acrescentar aqui o fubá que a gente hidratou Vamos misturar bem na gordura Misturei bem aqui na gordura Agora eu vou abaixar o fogo Colocar o fogo baixo E vou tampar E de vez em quando eu vou vir aqui e vou mexer, misturar bem Para estar cozinhando por igual e para não grudar no fundo também, não queimar Aí já volto Então a gente vai mexendo de vez em quando assim, para não grudar no fundo Também não queimar Se tiver alguma bolinha, vai desmanchando as bolinhas E ele vai cozinhar só no vapor aqui mesmo E tampa Faz 15 minutos que está cozinhando aqui o fubá No fogo bem baixinho Já conferi o sal aqui, tá bom Agora eu vou desligar e reservar Para a gente preparar o nosso refogado Numa panela eu vou estar colocando um fiozinho de óleo só aqui Eu tenho aqui 50 gramas de bacon Que a gente vai fritar aqui Faz cinco minutos que o bacon está aqui fritando Vou acrescentar Aqui é uma linguiça calabresa Ficadinha Mas pode estar usando também a linguiça fresca A linguiça que tiver Vamos deixar ela fritar um pouco aqui e já volto Gente, eu esqueci de falar que é a linguiça calabresa Eu ferventei ela Tirei a pele E cortei em cubinhos Agora nós vamos acrescentar aqui Dois dentes de alho O cheirinho do alho já subiu Vou acrescentar aqui meia cebola Eu tenho aqui a cebola roxa Mas pode estar usando a branca também Qualquer cebola que você tiver Vamos refogar a cebola por um minuto E já volto Eu tenho aqui dois tomates picadinhos Sem semente Vou acrescentar uma pitadinha de sal Bem pouquinho Porque a linguiça já tem sal Vamos refogar aqui por uns dois minutinhos Já volto Vou acrescentar O cheiro verde Vamos desligar Vamos acrescentar agora O nosso refogado A nossa receitinha ficou pronta Gente E olha como ficou bonito O nosso fubá suado Uma delícia Gente Olha só Soltinho E saboroso Viu Muito gostoso mesmo Vale a pena fazer E vale a pena experimentar Gente Você que nunca comeu Vai gostar muito Essa é a minha sugestão de hoje Se você gostou desse vídeo Gente Faça o seu comentário aqui embaixo E compartilha com seus amigos Nas redes sociais Beijão pra todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 Tchau, tchau.